Meu caro, a Inglaterra está em guerra, uma guerra mundial e precisamos da sua ajuda Mas eu só tenho 43 quilos, não posso me alistar no exército A não ser que tivessem uma máquina que pudesse me transformar em um super soldado Ai, essa ideia é boa, podiam me chamar de Capitão Amer... Você entendeu errado, não precisamos de você, queremos seu cavalo Não, o Joey Correto, não o Joey, na verdade queremos o Rosa Oi, sou o Pinkie Pie Meu pequeno pônei de guerra Isso que é uma brigada colorida Estão nos chamando de a quarta grandiosa geração Eu ouvi dizer que o nosso sargento é o mais durão da brigada Eu ouvi que eu não deveria estar aqui De mim, eu ouço quando eu falo bem alto Eu não devia mesmo estar aqui Lá vem o sargento Atenção, pôneis Ela não parece tão má Vocês serão enviados para a França para brigar no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial Que foi na verdade chamada de a Grande Guerra porque não sabíamos que teríamos mais de uma guerra Mas agora que sabemos, isso torna tudo menos confuso para o público assistindo filme, entenderam? O que é um filme? Não suporto a ideia da Pinkie sozinha nessa Primeira Guerra Mundial Eu sei o que tenho que fazer Ir para a França e salvá-la Para a França! Todo mundo fica quieto, o inimigo está além da colina Tá bom, eu sei que vamos lutar com quem quer que esteja lá E é um ótimo plano, sério, eu adoro plano de luta Mas eu estava pensando, e se... Só me acompanha Nós não lutarmos, e se no lugar dermos a eles esse lindo bolo? Isso, amigos Já era, eles nos viram Quem? Isso é a Primeira Guerra Mundial, quem você acha? Os unicórnios Unicórnios, ataquem! Anda, vamos atacar também! Vão, Bronês Como isso é possível? Tudo bem, tinha um pouco mais de oceano entre a Inglaterra e a França do que eu pensava Agora, como eu salvo a Pink? E claro, estou na França, é um filme do Spielberg Eu sei quem vou chamar Finalmente, com essa pista iremos resolver o segredo do unicórnio Chin-chin, pare qualquer aventura chata que estiver no meio e venha comigo Minhas aventuras não são chatas Tá, tudo bem São europeias Minha perna Últimas palavras, Pony É, as últimas palavras Pinkie Pie, mas você está do meu lado Estou? Sinceramente, eu fico confusa Nós somos todos parecidos, tem as cores E todos nós queremos aprender sobre amizade Então, por que estamos brigando? Unicórnio! Não faça isso, eu tenho um nome Não, aquele unicórnio Pinkie Pie, Chin-chin e eu estamos aqui para te resgatar Chin-chin? E eu achei que Pinkie Pie era um nome bobo Ninguém precisa ser resgatado Porque pones e unicórnios estão em paz O centro de cristal está de volta à Cidade Dourada E a Primeira Guerra Mundial acabou Tem certeza de que essa é a história da Primeira Guerra Mundial? Tenho, porque é na sequência Na Segunda Guerra Mundial Que tem os pavões e os gonfinhos Eu acho A história não é interessante